Olá pessoal, hoje trago-vos aqui uma análise bastante breve desta box A95X R2. Até estava curioso a ver como é que ela se ia comportar, porque era uma box que tinha um processador que ainda não tinha testado, que é o RK3328. Posso dizer que já não tenho muita consideração por boxes Rockchip, pelo menos boxes low cost, e este processador, se bem se lembram de uma análise que eu fiz no passado, também nem cheguei a fazer análise, que foi a pior box, eu considerei que foi a pior box que eu já tive, que foi também uma co-processador Rockchip, o RK3329, e mesmo com o processador mais potente que existe agora, que também é uma box Rockchip Ayundo, Y8 se não me engano, também tinha o processador Rockchip RK3329, que não é um processador tão baixo como este, mas mesmo assim não me surpreendeu. O que eu vos tenho a dizer é que se vocês querem comprar boxes com processador Rockchip, vão para marcas mais conhecidas, como por exemplo da Hugo's, que sempre trabalham melhor o sistema operativo. Eu nem vos vou trazer os testes em termos de vídeo, como costumo fazer desta box, porque é um bocado penoso. Eu fiz os testes, mas não a utilizo, fiz os testes só para ver, eu por norma costumo utilizar as boxes durante algum tempo, mas esta nem me deu vontade de utilizar, portanto não vou trazer os testes em termos de vídeo, mas não aconselho esta box. Especialmente, eu acho que as boxes, pelo menos com 1GB de RAM, se calhar já ficam um bocado aquém, e quando o sistema operativo está muito mal otimizado, ainda pior ficam. Portanto, isto é uma box com 1GB de RAM, 8GB de ROM, portanto é mesmo o mínimo. Se considerarmos por uma utilização muito básica, mas mesmo muito básica, é capaz de dar, deve haver pessoas que têm esta box e conseguem ver IPTV, e até se calhar conseguem utilizar o code com formatos que não puxem muito. Agora, se pensarmos em utilizar coisas com mais qualidade, vão ver que esta box vai ficar muito abaixo. Também só estou a fazer esta análise e estou a fazer este vídeo, mesmo para aconselhar a não comprarem esta box. Existem boxes de GMLogic com o S905X, para mim, mesmo boxes com 1GB de RAM e 8GB de ROM dentro da GMLogic S905X vão ficar melhores servidos com esta. Tive aplicações que não consegui correr, e também no code, e os formatos em termos de vídeo e áudio deram um bocado sincronizados, é claro que isso depois dá sempre para ajustar. Mesmo assim, se existem boxes que são melhores no mercado, e que não precisam ter tanto trabalho depois a configurar e a fazer certos tweaks, acho que não vale a pena ir para esta. É claro que quem ainda não testou nada, e quem nunca teve outra box não sabe, e até parece que ela é relativamente decente. Agora, para quem já testou muitas boxes, fica um bocado a desejar, e mesmo tendo em conta que eu sei que ela é uma box low cost, mas não consigo dar uma apreciação positiva em relação a esta. É como sempre, eu tento ser sincero em relação aos aparelhos, e quando não os consigo testar, ou acho que eles são um bocado piores, é essa a indicação que dou, tive realmente a pensar se vale a pena perder o tempo a fazer a análise e a falar da box, e acho que vale a pena, pelo menos, para aconselhar a não comprarem a box. Podem depois ver outros vídeos meus, quase todas as boxes da Hemelogic S905X vão ser melhores que esta, e vão ter um comportamento muito melhor do que esta consegue ter. Portanto pessoal, não tenho assim muito mais a dizer, qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que eu estou a receber novidades, e até à próxima! Vamos então aqui fazer o tear down. Temos aqui uma peça metálica com um pad térmico, que fica aqui em contacto com o dissipador que está em cima do processador apenas. Temos então aqui duas bordes, a borde propriamente dita, e depois temos aqui uma pequena borde para dar o resto dos componentes. E aqui nesta zona vai ter um visor, como podem ver. Temos aqui o receptor de informeiros, temos aqui o botão, e depois temos esta borde ligada à borde principal, aqui nesta parte. Como se pode ver, esta borde é que nos dá aqui esta porta USB extra. Em termos de chipset Wi-Fi, é um chipset Realtec. Depois temos um EMC da Samsung, então um EMC de 8 GB, e temos aqui dois módulos de RAM da marca SKPNX. O processador está tapado por um dissipador, é a única coisa que está tapada pelo dissipador. E basicamente em relação à borde é isto. E FCition auch webinatos de papel. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.